Olá, meu nome é Yasmin e no episódio de hoje eu irei ensinar apenas receitas veganas. Ultimamente eu tenho atendido muitos pacientes vegetarianos, veganos, alguns com alergia à proteína do leite e outros com intolerância à lactose. Bom, as receitas de hoje serão para todos vocês. Vamos lá? A primeira receita será o leite de amêndoas, um leite leve e nutritivo. As amêndoas são ricas em vitamina E, uma vitamina antioxidante que irá combater os radicais livres. Esses radicais livres causam o envelhecimento precoce das nossas células. Outro benefício super importante das amêndoas é que elas aumentam o nosso colesterol bom, o HDL, e diminuem o colesterol ruim, o LDL. Hoje eu vou ensinar a fazer o leite de amêndoas, mas em casa você pode fazer uma castanha do Pará, com nozes, castanha de caju, outra oleaginosa de sua preferência. Pode ficar à vontade. Bom, aqui nada se joga fora, aqui tudo se aproveita. Então, ao fazer o leite de amêndoas, você irá aproveitar aquele resíduo, aquele bagaço das amêndoas e fazer uma deliciosa ricota vegana. Este leite pode ser utilizado em molhos, bolos, cheios, e hoje nós vamos fazer um chocolate quente maravilhoso. Música 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 Bom, depois que você bater esse leite de amêndoas, nós vamos coar. Na verdade, você pode coar com voal, com polinho bem fininho, ou então se você não tiver esse utensílio, que é esse polinho, você pode usar um polinho de prato bem branquinho, bem limpinho e colar o seu leite. Música E aí, ó, você torce esse polinho de prato bem devagar, cuidado pra não escrever forte e voar leite pra todos os lados da cozinha. Música Bom, aqui no pano de prato ficou todo o resíduo desse leite de amêndoas, que será a nossa futura ricota vegana. Música E aqui nós temos o nosso leite de amêndoas. Música E aí, ó, você torce esse leite de amêndoas. Bom, e agora vamos preparar nossa ricotinha vegana. Música Agora nós vamos refogar a cebola e quando ela começar a ficar transparente, vocês vão acrescentar o óleo poró. O ideal é que ela fique bem douradinha. O cheirinho tá maravilhoso já. Música Essa combinação de cebola e alho poró, ela é muito interessante no inverno. A gente vive gripado, né? Pois são dois temperos super anti-inflamatórios que vão elevar nossa imunidade. Música 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 Essa ricotinha vegana você pode servir com torradas e pra fazer, por exemplo, em pastinha, é interessante deixar ela mais molhadinha pra ela ficar mais cremosa e aí você passar o seu pãozinho. Música 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 E está pronta a nossa ricotinha vegana. Música Música Bom, inverno combina com o que? Chocolate quente. E melhor ainda se ele for feito com leite de amêndo que a gente já preparou, né? Música 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 O açúcar de emerara, que você pode utilizar mel, melado ou açúcar do coco. Música O ideal é ficar mexendo bem o nosso chocolate quente, pois o cacau ele forma uns flocos, tá? Então é interessante ficar mexendo bem e ó, ele está começando a borbulhar. Eu gosto do chocolate quente bem cremoso, então eu vou esperar ele ferver um pouquinho, pra que ele ganhe consistência. Música Nossa gente, vocês não imaginam o cheiro que está aqui. Pronto, depois de fervido, o nosso chocolate quente está pronto. Vamos lá degustar esse chocolate maravilhoso? Música Música Bom gente, essas foram as duas receitas que nós fizemos com o nosso leite de amêndoas. O chocolate quente e a nossa ricotinha vegana. Não se esqueça de se inscrever no canal Purple Bag Lifestyle e seguir a gente nas nossas redes sociais. Ah, e depois passa lá no meu Instagram e me conte o que você achou das receitas. Música 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 Música